Olha, tem mais novidades pra você deixar sua casa maravilhosa aqui no Mundo Egípcio Casa. Essa linha que acabou de chegar do Egito, você simplesmente vai se apaixonar. Que mesa maravilhosa, hein? Linda, né, Mônica? O centro dela todo em marxetaria. Nossa, diferente. Olha só. Você que gosta de móveis clássicos, tem que aproveitar essa loja, tem que dar uma passadinha por aqui. Agora, esse estofado, por exemplo, que chegou da Itália, olha só. Que fantástico, que lindo, hein? Que maravilhoso. Esse é o Chesterfield, né? Sim, um acabamento impressionante, não é? Vem que você tem desconto, tem preço especial aqui. Agora, essas poltronas... São maravilhosas, né? Maravilhosas, olha só. Dignas de princesa. É verdade. Já pensou na sua casa? Ah, não pode perder tempo. Tem que conhecer de pertinho. Vem pra cá, venha conversar com a Miriam. Tem condições especiais pra você, cliente Chatur. Não deixe de aproveitar Mundo Egípcio Casa aqui na Manuel Ribas. 41 11. É fácil, fácil de encontrar essa loja maravilhosa, tá certo? Telefone pra mais informações, Miriam. 3339 236. Mundo Egípcio Casa, você vai se apaixonar, vai adorar essa loja. Vem. Vem.